Os parlamentares votaram pela aprovação da medida provisória 1042 de 2021. A MP transforma cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento em comissionados. O objetivo do Poder Executivo é fazer as alterações nos postos de trabalho sem aumento de despesas. Na situação atual, existe uma quantidade acessível de espécies de cargos, funções e gratificações, o que ocasiona um imenso quantitativo de atos legais e infralegais para disciplinar o tema. Muitos deles já desconectam com as necessidades de gestão do poder público. A proliferação de espécies acarreta a descoordenação e ineficiências de alocação de recursos, já que a maioria delas é exclusiva para a determinação do determinado órgão, carreira ou atividade. Não sendo possível a sua utilização de forma comum e abrangente para todos os órgãos e entidades. Outro projeto aprovado pelos parlamentares foi o PL 1585 de 2021, do senador Wellington Fagondes. O texto determina que débitos de microempresas e empresas de pequeno porte sejam suspensos do Banco de Dados, o CADIN, durante a pandemia. De acordo com o autor do PL, a inscrição do débito no CADIN inviabiliza a continuidade do negócio, tornando mais difícil o acesso ao crédito. A aprovação da matéria busca garantir a preservação da atividade produtiva e dos empregos gerados por esse frágil segmento, tendo em vista a possibilidade de voltar e manter o recolhimento dos tributos federais em um momento futuro, quando a pandemia do coronavírus chegar ao final. Vale destacar que a suspensão da inscrição não obsta eventual ação de execução fiscal, e tampouco afeta a exigibilidade do tributo. O PL 1605, de 2019, que prevê a criação do Estatuto da Pessoa com Câncer, também foi aprovado pelos parlamentares. O texto estabelece direitos fundamentais à pessoa com câncer, como obtenção de diagnóstico precoce e acesso a tratamento universal, entre outros. O provável estabelecimento em lei de princípios e diretrizes norteadoras da atenção à saúde dos pacientes com câncer, com vistas a garantir o cumprimento do dever constitucional do Estado de prover a saúde de forma universal e integral. A relevância da matéria torna-se ainda mais inquestionável se considerarmos a gravidade da doença e os seus altos índices de mortalidade, agravados pelo diagnóstico tardio e pela dificuldade de acesso a terapias mais efetivas disponíveis. Reconhecemos que a proposição inova o ordenamento jurídico ao instituir um Estatuto do Paciente com Câncer, com um escopo principiológico que estabelece princípios e diretrizes balizadoras da atuação dos gestores públicos e delineia os direitos do paciente e os deveres dos diferentes atores sociais, como a família, a sociedade e o Estado. Obrigado.